Um grande festival que deve reunir em abril do ano que vem em São Luís cerca de 50 mil pessoas. Uma legião de roqueiros sem rumo em São Luís e decepcionada. Meio dia de viagem e três dias de decepção. O Metal Open Air será daqui a quatro meses e já está no segundo lote de ingressos. Comprei logo no segundo lote já que já estamos apresentando bandas que a gente gosta, né? Como o Black Guardian, o Grave Diga, o One Tracks principalmente que vai fechar uma das noites. O One Tracks não vai tocar? Ah, o Black Guardian está aqui. O Black Guardian não vai tocar? Vai pelo menos um acústico aí. A organização do festival vai importar uma grande estrutura idealizada especialmente para o evento. Mas desde o primeiro dia, uma avalanche de cancelamentos pegou o público de surpresa. Várias bandas deixaram de subir no palco alegando falta de pagamento para os músicos. E no domingo foi pior. A produção do evento divulgou uma nota avisando que não iria haver o último dia de shows. O evento tem a intenção do evento todo ser entretenimento durante todo o tempo que as pessoas estiverem lá dentro. Café da manhã é improvisado. Há lixo, mas não há coleta. As barracas são instaladas nos estábulos e um fio de alta tensão caído pelo meio das acomodações. O fio lá, batendo e soltando faísca. Além da falta de estrutura, os roqueiros dizem que também não há segurança suficiente. Várias pessoas foram roubadas. Fala, seus mal diagramados Bezzi. Você já passou muito perrengue em show, em evento, em festival. Eu, quando ainda gostava de ir, tinha saúde para isso, já passei alguns. Cara, eu já passei alguns, mas nada comparável ao que aconteceu no norte do nosso Brasil, num festival maravilhoso, mentira, maravilhoso, foi horrível, chamado Metal Openness. Não, era! Metal Openness. Era para ser o Vaken brasileiro. Para ser o Vaken brasileiro. E aí, cara, pintou aí no Netflix e no Hulu, né, no exterior, um documentário muito legal sobre o Fire Festival, que foi um moa da gringa, cara, e aconteceu depois, né? Ninguém aprende nunca, né? Não, cara, e para quem não viu ainda o Fire Festival no Netflix, vale a pena que é um documentário assim, cara, você vai ficando agoniado, que está dando tudo errado e os caras continuam, continuam. Tem um tiozinho até que falou, se precisasse chupar o pau de um cara para liberar umas águas ali no aeroporto, eu chupo. Will you suck dick to fix this water problem? Esse cara virou meme. Então, hoje, o Instagram do Jarul, se você entrar, toda foto é nego comentando sobre o Fire Festival, cara. Isso faz dois anos, mas agora que o documentário entrou na Netflix, né? É, e brasileiro, você sabe, né? O brasileiro, nas redes sociais, ele tem o poder de incomodar e ser pessoa que vai deixar você pensando, seriamente, em largar a sua conta para nunca mais ter que conversar com um deles, né? É, o Everybody Hates Chris, né? O cara... Sim, o ator do Everybody Hates Chris não aguenta mais brasileiro. É verdade, cara. Mas aí, ó, a gente teve esse festival que aconteceu em... São Luís, né? São Luís do Maranhão. A gente tem esse festival que aconteceu em São Luís do Maranhão, o Metal Open Air, e eu trabalhava no R7, na época, e eu lembro, assim, que eu pedi para ir cobrir. Alguns meses antes, quando mandaram o release, falando, porra, vai tocar Gene Simmons com Charlie Sheen, Megadeth, Anthrax, Venom. Ia tocar todo mundo, ia ser assim, porra, um festival fora dos grandes centros aqui, que legal, e aí estava prometido praça de alimentação, camping legal, jogos, lojas, tatuagens... Restaurantes... Tudo, cara. Estava prometido assim. O release é maravilhoso. Era para ser uma experiência única. E foi, mas não de uma maneira positiva, foi de uma maneira negativa. Porque tudo que tinha para dar errado, absolutamente tudo, deu errado, cara. Deu muito errado. Deu muito errado. Shannon Tweed, mulher de Gene Simmons, do Keys, principal integrante do Rock and Roll All Stars, disse na internet que a banda não vai mais tocar no festival por falta de pagamento. Outros grupos publicaram em suas páginas na internet o cancelamento no festival. A maioria dizendo que a organização não pagou os músicos. Então acabou que, assim, os caras imaginavam que iam ter uma experiência a nível internacional de festival e acabaram dormindo em estábulo e cagando em banheiro químico atolado de merda até o teto. Não tem suprimento pra nós. Eu tô com fome. Eu não sei só. Os caras não sabiam como tirar a merda porque estavam num lugar fechado, assim, e não escoava. Então você imagina o cheiro disso, cara. Você já pegou um banheiro químico numa festa que dura uma noite só, assim, no centro pra sua cidade, num carnaval aí. Que é o único banheiro feminino instalado para atender todas as mulheres que estão acampadas aqui. Você sabe muito bem como que é o estado disso. Se você precisar ter uma urgência pra cagar, uma mulher com um xixi sentado ali e se escorar na parede pra não encostar em nada, já é difícil. Agora você imagina dois ou três dias com as pessoas nessa situação, tendo bem menos unidades de banheiro pra você usar e, cara, não tendo onde escoar e não tendo ninguém pra fazer a manutenção porque simplesmente o festival foi abandonado antes de começar. Aliás, eu quero fazer um documentário sobre esse festival porque o Fire Festival mostrou que o material, assim, é riquíssimo. E é muito parecido, Helder, porque lá no Fire Festival, numa ilha nas Bahamas, ele tentou levar um festival pra lá gigantesco numa ilha que ele disse que tinha comprado. Era uma micro ilha, cara. E aí as coisas não chegavam, chegou três dias antes, não tinha ainda os equipamentos, não tinha a refeição, não tinha restaurante, os artistas não tinham ainda fechado. Foi uma zona e o cara vai deixando levar. Foi o que aconteceu com o Moa, cara. Eu lembro, assim, que a cada atualização que eu dava no E-Plast, uma banda cancelava. E eu ria demais. Caralho! Seriam três dias de shows com 47 atrações nacionais e internacionais. Mas o público foi surpreendido por uma avalanche de cancelamentos. Fazer um show em São Luís do Maranhão e não é desmerecendo a cidade, mas existe uma questão logística que dificulta as bandas chegarem lá, teve uma questão que parece ser final de ramal de linha de aeronave lá, então tem poucos voos pra São Luís do Maranhão. Então, tudo assim, jogava contra os organizadores. E aí, velho, junta com isso, amadorismo e falta de preparo, foi o que ocorreu. E o mais engraçado, cara, é que teve banda que ainda foi lá e se apresentou, velho. O Megadeth tocou, cara. O Megadeth, desde a declaração do Dave Mustaine, nem parece que vem de um cara que é super reaça, ele foi super consciente socialmente. Obrigado, obrigado muito. Eu vejo que você tem um problema com o meu guitarro, agora eu vou te dar um pouco de minuto, porque a quantidade de vezes é pior que esses fãs que são rios. Então, eu vou te dar um minuto, ok? É o problema do microfone. É o problema do microfone. E ele falou, cara, eu sei quanto custou o ingresso, custou, sei lá, não lembro. Oito mil reais. Ou oitocentos reais, não sei. E ele falou, eu sei que a renda média de São Luís do Maranhão é 25 conto por dia. Eu não ia deixar esse pessoal na mão, tá ligado? Eu sei que teve muita gente que saiu do trampo, pegou as economias de um ano pra ver a gente, tá ligado? Eu paguei mil reais aproximadamente, por conta disso daqui, que tava incluso um backstage pra conhecer os artistas. E com esse cancelamento foi dinheiro jogado fora. Teve gente que pediu demissão do emprego, teve gente que enganou, engambelou o chefe falando que tinha um casamento e era essa porra toda. E depois apareceu em Lameado e no meio da merda em São Luís do Maranhão. Cara, e tem um paralelo muito legal, assim, com Fire Festival, porque UOL fez uma matéria muito legal, resgatando, lembrando desses grandes dias, né? Foram três dias de festival, aconteceu... É, um pra sim. Dois, né? Aconteceu um. O Moa teve vários problemas, vários contratempos, bandas de amigos nossos não poderam tocar. Aqui, assim, não tinha nada próximo, o pessoal tinha que ficar migrando, hiperambulando por São Luís, e aí diz que só a população ficava olhando de rabo de olho. Aquela, mano, horda de gente com camiseta de banda de metal, andando pela rua e nos aeroportos, sujos, suados, tá ligado? Todo mundo, mano, arregaçado porque não tinha onde tomar banho. Horrível. Mano, exalando aquele cheiro de chiboquinha e catuaba, né? Porque, óbvio, apesar de as condições não serem boas, todo mundo encheu o cu de cachaça, porque é isso que se faz no festival. Muitos fãs que vieram de outros estados ficaram na escuridão do parque onde o evento foi montado. A promessa dos organizadores é que haveria estrutura para quem ficou no camping, no local do evento, até o fim da tarde de segunda-feira. Mas com o cancelamento dos shows, toda a estrutura foi retirada, e os fãs tiveram de ficar durante a noite desse jeito, sem segurança e em péssimas condições. E aí, no fim das contas, mano, parecia o Walking Dead invadindo o São Luís do Maranhão, cara. Cara, tem a melhor foto pra mim, que resume melhor um evento, foi tirada nesse Metal Open Air, que é o cara com a mão, assim, na cabeça, tipo, do desespero. O que eu vou fazer? Eu tô longe de casa, não tem show, não tem estrutura, não tem onde comer, não tem o que beber, não tem o que fazer, cara, assim. Eu preciso ir embora, eu gastei uma puta grana e me fudi, cara. Muita gente veio de longe. Gastar com passagem, gastar com hospedagem, ter todo o estresse de conexão. E aí, tem bandas que deram, assim, relatos, falaram, ah, a gente não recebeu nenhum visto de entrada no país. Teve banda que mandou representante pra ver como é que era o negócio, os caras voltaram pra gringa e falaram, ó, não vai pra lá não, mano, na boa. Não é porque é o Brasil, não é por nada não, mas olha a estrutura, os caras tão colocando pra vocês um palco que parece de quermesse, igreja católica do bairro, véi. Seis horas depois do horário previsto para o início dos shows, um dos palcos do evento começou a ser desmontado. Cabos enrolados, iluminação retirada. Enquanto isso, o público continuava à espera, sem qualquer informação sobre o que estava acontecendo. E aí foi isso, mano, que eles ofereceram pra várias bandas, alguns toparam. Aí teve os caras do Corzons falando, não, pra gente foi tudo bem. O nosso cachê foi pago. Claro, foi o único cachê que vocês ganharam no ano, foi ótimo pra vocês. Então o que nós vamos fazer, galera, é mostrar que indiferente de qualquer palhaçada, de qualquer erro, de qualquer submissão que está acontecendo nesse festival, acabe com a nossa cena, caralho! Tem aqui algumas frases que o All resgatou ou entrevistou essas pessoas agora também, que são maravilhosas, cara. Isso tudo levando em consideração que foi um fracasso, tudo que aconteceu, uma tragédia, né? O Marcel Schmeier, Schreimer, do Destruction, eu falando errado o nome do cara do Destruction, vamos me matar. Ele diz assim, o PA do primeiro dia estava caótico. No meio do nosso show ele ligava e desligava. Todo equipamento teve um grande atraso e não tinha equipamento suficiente, nem backline para as bandas. Por isso as primeiras do primeiro dia não puderam tocar. Não consigo entender como uma coisa dessa pôde acontecer. É, mano, é que você não tá ligado como que são as coisas no Brasil, a gente consegue sempre se superar. Ele fala do promotor que, assim como no Fire Festival, o cara fala, meu, fiz tudo certo. Ah, claro! Não fiz nada errado. Na sua fase final teve vários problemas, né, de liquidez, vários problemas de conseguir girar contratações como estavam planejadas. Então algumas contratações de fato se deveram a isso. Tá tudo ótimo, assim. Mas isso na época, agora eles começaram a reconhecer que fizeram algumas coisas erradas, né. Aí também tem uns depoimentos das pessoas que foram. Temprística. Não, eu acho que eles são tragicômicos, né. Teve o Oswaldo Avarone, que é analista de sistemas de São Paulo, ele saiu daqui para ir para lá. E comenta o seguinte, o pior foi o camping que ficava no estábulo. E o lugar no camping onde havia os banheiros. Eles improvisaram containers. Então imagina o cheiro, com 45 graus do Maranhão, 10 mil pessoas usando banheiro, um calor infernal, não tinha para onde sair o dejeto. Você chegava no camping sem demarcação, montava uma barraca e ficava cada um por si com uma tomada na base do gato. Tem aqui o Henrique Diniz, biólogo de Chapadinha no Maranhão. Veja bem, ele reconhece que o bagulho é da merda entrando, porque, segundo ele, era um improviso desde as mesas que os caras colocaram na portaria. Que pariu, é igual o Fire Festival, cara, igualzinho. Ele fala que o festival começou estranho já na entrada, com o pessoal verificando ingresso e mesa improvisada. A gente ganhava uma fitinha com material pior que a do Senhor do Bom Fim para identificação. Foi uma frustração a entrar, o palco não estava pronto, não tinha banner e sinalização. Prometeram loja, restaurante, boate, não vimos nada disso. E as lojinhas pareciam improvisadas. É isso, cara, a gente quer mais metal open air no Brasil? Não, não quer, não é sacanagem, cara, na época eu dei muita risada. Não, eu dei, cara, na época eu participava de um grupo de música no Facebook, e eu lembro que teve gente que estava envolvida com a produção, ou estava lá para cobrir, ou para curtir, e o pessoal começou a fazer uma cobertura ao vivo do lance, e cada atualização que chegava, mano, a galera se mijava de rir, assim, tipo, foi uma das coisas mais tragicômicas possíveis. Eu, claro, a gente fica triste pelas pessoas que depositaram toda a sua grana e esperança num puta de um festival de metal no Brasil. Só que, cara, tem coisa que eu não consigo não rir, né, mano? Como ninguém morreu, não teve treta, por incrível que pareça, não teve violência. Veja bem, o brasileiro conseguiu ser uma pessoa controlada e equilibrada, apesar de todas as coisas erradas que tiveram por aí. Podia ter morte, podia ter tiro, podia ter porrada. Se eu estivesse lá, teria morte, eu teria morrido. Mas é maravilhoso, leia a matéria, está aqui na descrição deste vídeo que o All fez, a gente espera, quem sabe a gente faz um documentário sobre esse festival maravilhoso, e depois a gente volta falando mais de música, mais de... Mais de metal, mais de rock, mais de pagode, sertanejo, funknejo, forronejo, isso aí, mano. Pra vocês aí que foram no Metal Open Air, não, coitado de vocês. Se você foi no Metal Open Air, dê seu relato aqui, por favor, provavelmente, cara. A Galãs tem muitos seguidores que curtem heavy metal, deve ter alguém que apareceu por lá, que às vezes é de lá mesmo, que ficou sabendo de tudo que aconteceu na cidade, por favor, deixa o relato aqui. Comenta aqui, porque a gente quer saber, cara. Depois a gente fala em outro vídeo, se inscreve, ativa a notificação, e já vai entrar no nosso Apoia-se também, porque o nosso Metal Open Air aqui, a Galãs Feios, não pode ruir dessa maneira. Então ajuda a gente lá, e mais do que nunca, não passarão.